Aí é onde eu conheci a maluca lá, que ficou certinho, vai certinho, entendeu? Aí eu fiz essa música, aí eu engravidei a menina lá, né, compadre? Não foi a da música não, foi a outra. Ah, é outra, é outra, caralho! É, a Rebeca, que é a mãe da minha filha, né? Aí, mas a Rebeca sempre foi o meu fechamento, eu sempre dizia, você vai ser a mãe do meu filho, e aí acabou que é a mãe da minha filha, tá vendo? E é uma pessoa que eu namorei desde oito anos de idade. Caralho! Oito anos, caralho! É, a gente cresceu junto, pô. Mas oito anos? É, a gente brincava de namorado, aí foi crescendo, foi namorando escondido, caralho, oito anos, né? Brincava de namorado, né? Caralho, não é nem precoce, né? Aí sim, exagirou. Pô, aí eu tocava violão, compadre, aí eu tava tão feliz com o meu relacionamento, que eu meti, o nome dela é Elisabeth, mas o pai dela sempre chamou ela de Rebeca. Aí eu meti, Elisabeth, Elisabeth, olho pra você e meu sonho. O velho tomou um tombo da laje. Não tem nada a ver, Elisabeth, mas chamou ela de Rebeca. Ele tomou um tombo da laje, né, bolo? Não tem nada a ver com nada. Hein, ô Felipe? É, mas era assim. Rafael, como é que você tá? É, mas lá ninguém conhece ela pelo nome. Só Rebeca. Só Rebeca. Caralho! É tipo Larissa e Anitta, vai, vamos dizer assim. É, mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí, já tava a grávida da Carolina lá, mas eu sempre fui um cara muito assim, eu sempre tive muito amor pra Darnia, tanto que hoje, hoje eu tenho oito esposas, cinco viados e três velhas, compadre. Porque aí eu vou cansando de um, vou pro outro, vou pulando e vou pulando. E vou embora. Cara, eu vou até pedir desculpa. Isso daí não é bigabia não, né, Guba? É, Guba.